Nós somos em uma floresta primária, uma floresta onde podemos encontrar uma árvore que tem mais de 400 anos de idade. E aqui eu estou sentado no meio das duas raízes principais e uma árvore. Eu não vou mostrar a árvore que está em cima dessas raízes, mas vocês podem imaginar o tamanho e a altura de um árvore que tem raízes tão imponente.